Salve, salve, marujas! Tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo de review para o canal. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a nova linha de cruzadores leves japoneses que está chegando no próximo patch, que é o World of War Chips. A linha vai vir toda de uma vez. Alguns navios em acesso antecipado, através de bundles, pacotes sequenciais, como a gente já conhece. E o Yodo, o último navio, ele vai estar disponível no final desses pacotes em troca de dobrão, tá? Os reviews, para não ficar muito pesado, eu vou separar em três partes. Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Agano, o Gokassi e o Omono, o tier 5, 6 e 7. No próximo vídeo falaremos sobre o tier 8 e 9. E depois, por último, a gente vai estar falando sobre o Yodo, tá? Já quero pedir para você deixar um like para dar uma força aí para a gente. Se inscrever no canal, se for sua primeira vez aqui, e ativar também o sininho de notificação. Justamente para não perder esses próximos vídeos, quando a gente for falar dos outros barcos. Se quiser acompanhar a gente também, lá na roxinha, está aparecendo aqui na tela o nome do canal. O link vai estar também na descrição e no comentário fixado, tá? Agora sim, solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, já que a gente vai falar dos três navios no mesmo vídeo, vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, eu vou falar de uma maneira geral a respeito dos três. Eles são muito parecidos, todos eles. Eles possuem as mesmas características principais. Então, a blindagem como um todo é fraca em todos eles. A gente pode ver aqui no tier 5, a blindagem dele não é uma blindagem muito expressiva. O mesmo se repete aqui no tier 6, tá? Blindagem de 16mm aqui na parte da proa. O deck principal dele, o Converse, é de 25. O Omono também não foge disso, tá? A blindagem dele é 16mm. A cidadela deles também é uma cidadela grande. Essa aqui é a cidadela do Omono. Cidadela do Gokassi. Então, a gente pode ver que também é grande, não muda muita coisa. E a cidadela do Agano, tá? Quesito blindagem. Então, cruzadores leves, não tem muito o que a gente esperar nesse quesito, né, gente? No quesito sobrevivência, começando aqui pelo Agano, tier 5, a gente tem 25.800 de HP, tá? O Gokassi vai ter 28.300 e o Mono a gente passa para 32.200. Todos eles com 4% de redução de dano de torpedo. Então, o torpedo não é o ponto forte deles, né? Essa redução é bem baixa. No quesito artilharia, o Agano, que é o tier 5, vai ter 3 torres duplas de 152mm. Ele vai ter 13% de chance de incêndio, 25mm de penetração e um alcance de 13,9km, tá? A secundária aqui é praticamente irrelevante em todos eles, então a gente vai pular. O Gokassi, que é o tier 6, ele aumenta um pouquinho a artilharia dele. São 4 torres duplas de 152mm, 9 segundos de reload, 13% de chance de incêndio e 25mm a penetração. Então, o alcance é os mesmos 13,9km. Chegando no Omono tier 7, a gente vai ter os valores de partilharia em 4 torres triplas de 155mm. 16,1km de alcance, aumenta o alcance. O reload fica na casa dos 13 segundos, tá? Os 13 segundos aqui tá 12,5, mas é 13 e sofreu um nerfzinho aos 45 do segundo tempo. E 26mm a penetração da blindagem e 10% a chance de incêndio no alvo, tá? Passando para os torpedos, o Agano, que é o tier 5, são dois lançadores quádruples de 610mm, 12km de alcance. Vai ter aqui 2 minutos de recarga, 120 segundos, 69 de velocidade e 20.967 de dano máximo, tá? É um lançador para cada lado do navio, se eu não me engano. Um no meio, não, desculpa, é os dois no meio. Os dois no meio. O Gokassi, ele também vai ter lançadores quádruples de 610mm, com 12km de alcance, 60 nós de velocidade, 2 minutos de recarga e o dano desce um pouquinho para 17.233, tá? Já no Omono, os valores que estão aqui estão alterados, tá? Ele sofreu um nerf nos últimos minutos do segundo tempo, vou ler aqui para vocês o que eu tenho aqui, ó. Os torpedos dele foram reduzidos de 23.767 para 20.967. Então, o dano aqui é mais baixo, tá? Não é esses 23k, o dano vai ser de 20k. Quando ele for lançado, ele vai estar com esse pequeno nerf adicionado, tá? E a velocidade dele, 57 segundos, tempo de recarga de 2 minutos, né? 120 segundos. E também, os lançadores dele são no meio, se eu não me engano. Não, esse aqui é um de cada lado. É isso aí. Sabia que era diferente um deles. O tier 5 e o tier 6 são no meio, então você pode lançar as duas salvas sem precisar virar o navio. E o Omono é um para cada lado, você tem que lançar uma salva, girar e lançar a outra. Então, você não consegue, tá? Indo agora para o ataque aéreo, eu acho que aqui é padrão para todos eles. Uma esquadrilha. Uma esquadrilha em todos eles, né? Uma esquadrilha. Cada um deles tem uma bomba. HP de Aetherknives é de 2k. O dano máximo dessa carga é de 3.400, tá? Não tem muito o que falar. O ataque aéreo é quase que irrelevante. Assim como as anti-aéreas. 61 pontos no Omono. 49 pontos no Gokassi. E o Agano tem 43 pontos, né? Elas vão ter 3,5 km de alcance. Todas elas. Apenas, desculpa. A tier 5 e tier 6. A tier 8, o tier 7 tem 5,8. Ela aumenta um pouquinho o alcance. Mas ainda não é tão significativo, tá? No quesito manobrabilidade. O Agano, que é o tier 5, tem 35 noz de velocidade máxima. 690 metros ao raio de círculo de curva, tá? O Gokassi, que é o tier 6, tem 37,5 noz de velocidade máxima. 750 metros ao raio de círculo de curva. Tempo de radilhame é de 7,9 segundos. E o Omono, que é o tier 7, tem 33 noz de velocidade máxima. Raio de círculo de curva é de 740 metros. E 8,8 é o tempo de virada de leme. Por último, o ocultamento. O Agano, então, tem 11,1 km. Lembrando que a gente não tá buildado, tá? O Gokassi tem 10,9. E o Omono tem 11,9, tá, gente? Vamos agora mostrar um pouquinho sobre os consumíveis deles. E as habilidades de comandante de todos eles, tá? Consumível é o seguinte. R, equipe de busca hidracústica, né? Equipe de controle de danos UR. Uma busca hidracústica e um caça no Agano. O Gokassi, ele tem a opção de montar uma Hydro ou um DFA. Então, a gente vai manter a Hydro, que é sempre melhor. O mesmo se aplica ao Omono, tá? A respeito das habilidades aqui, as melhorias, na verdade. A gente vai montar a mesma combinação para todos, né? Repara que o Tier 5 só vai ter acesso a essas três. No Tier 4 aqui a gente tem... Desculpa, no Tier 6 a gente tem acesso a um slot a mais. Assim como no Tier 7. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tinha colocado a modificação da bateria principal. Mas a gente vai montar a modificação da mira, tá? É mais interessante. Então, a gente vai vir com a modificação dos aumentos principais 1 no primeiro slot. Modificação do sistema de controle de danos 1 no segundo slot. Modificação do sistema de mira 1 no terceiro slot. E no último slot aqui, eu acho mais interessante a modificação da caixa de direção, tá? Isso aqui é o que eu acho mais confortável. Claro que você pode ficar à vontade para utilizar uma busca hidroacústica melhorada ou até mesmo a proteção das casas das máquinas. Fica a seu critério, tá? Isso aí é com vocês. A respeito da build do comandante. A gente vai estar utilizando o mesmo comandante em todos esses navios, tá? Pode usar mesmo a build em qualquer um deles. A build é compartilhada. E eu vou mostrar aqui a ordem como você pode setar. Então, com 10 pontos, você vai começar com o último esforço. Vai vir para Enche os Tubos. Você vai vir para Duro de Matar. E Especialista e Ocultação. Essas 4, na minha opinião, são as 4 primeiras, tá? Depois você pode vir para... Depois disso, a ordem é como você acha melhor, tá? Mas aí vai ter Corrida de Adrenalina. Você vai ter o Superintendente. Você vai ter o Carga Explosiva de Torpedo, para dar um pouco mais de dano a esse torpedo. Você vai ter o Peixe Veloz. E você vai ter o Alerta de Disparo chegando, tá? Então, na minha opinião, você segue a 1, 2, 3, 4 como principal. Após isso, como você se sentir mais confortável, você pode redistribuir o resto. Mas, na minha opinião, essa build aqui é a que funcionou um pouco melhor, tá? Ele tem... A gente vai ver agora aqui, ó, que ele tem o alcance totalmente buildado. Isso vai ser característico de todos eles, né? Todos eles com o alcance totalmente buildado. O alcance de detecção pelo mar fica menor do que os torpedos. Aqui a gente tem 10,7 com torpedos de 13. No Gokassi, a gente vai ter ainda menos. A gente vai ter 9,8 com torpedos de 12. E no Agano, a gente vai ter 9,9 também com torpedos de 12. Então, você consegue virar um pseudo-DD, digamos assim. Você pode até fazer esse trabalho e uns torpedos aí que tem bastante dano. Então, na minha opinião, foi o que mais funcionou, tá? Por mais que seja difícil de fazer essa linha funcionar. A gente vai agora pro gameplay. Tem um gameplay aí com um pouquinho de cada um desses barcos. Tem mais informação chegando também. Segue o vídeo aí, rapaziada. Agano, Gokassi e Omono são os novos cruzadores leves japoneses do nível 5, 6 e 7, respectivamente. Os três são caracterizados, acima de tudo, por seu poder de fogo decadente, blindagem extremamente fraca e torpedos com alto dano, mas baixa velocidade e detecção ruim. Agano pertence à mesma classe que o Yahagi. E seu HP é praticamente igual, com 25.800. Um valor mediano para o nível. E como a maioria dos séries nesse nível, ele é feito de papel. Com uma cidadela enorme e pouco blindada. Gokassi se encontra em uma situação similar, com 28.300 de HP. Um valor igualmente mediano para o seu nível. E ainda possui a mesma blindagem fraca e cidadela grande, podendo ser facilmente deletado. Omono tem seu HP aumentado para 32.200. Ainda um valor mediano, comprometido por uma cidadela pouco blindada. Esses navios não possuem boa sobrevivência, mas não estão muito abaixo do esperado para esse tipo de navio. O poder de fogo do Agano é péssimo. Com blindagem ruim, pouco alcance, apenas 6 canhões e uma longa recarga de 9 segundos. Seu DPM chega apenas a 104k. Valor inferior até a navios como Kotovsk e Krasnikrim. Gokassi mantém os mesmos canhões do Agano. Porém, a adição de uma torre aumenta seu DPM significativamente para 139k. Tornando-o superior a vários navios como Perth, Duca da Osta e o seu sucessor. Gokassi tem mais DPM que o Omono. E apesar de ter pouco alcance, seus canhões frontais giram 360 graus. O que o torna bem confortável de jogar de kite. O Mono possui os canhões do Mogami. Com longo alcance, uma balística e penetração de HE ligeiramente maior que a de outros CLs. Por serem canhões de 155mm ao invés de 150 ou 152mm. Mas seu dano de HE e tempo de recarga foram altamente nerfados em relação ao Mogami. Resultando em um DPM patético de 136k. Inferior a CLs como Omaha, Dallas, Budione, Degrassi e até mesmo ao CA japonês Miyoko. Isso mesmo, o Omono possui menos DPM que um cruzador pesado do mesmo nível. Um cruzador pesado cujos canhões de 203mm lhe proporcionam balística e penetração melhor. Tanto na AP quanto na HE. Com chance de incêndio 70% mais alta, com uma salva mais pesada e com dispersão melhor. Porque ao contrário dos CA japoneses, os CLs não receberam a dispersão de DD. Esse é só o primeiro exemplo da total falta de poder de fogo relevante que veremos nessa linha. Sem antiaérea nenhuma de longo alcance, a Gono e Gokassi são completamente inúteis contra os CVs. O Mono possui uma boa antiaérea de longo alcance para o nível, mas sem nenhuma antiaérea de médio alcance para complementá-la. Tornando-o pouco útil contra os CVs, particularmente os de nível 8. Os CLs japoneses utilizam a mecânica dos torpedos dos cruzadores de batalha britânico. Com seus torpedos podendo ser lançados em ângulos que os lançadores são fisicamente incapazes de mirar. Algo muito útil considerando que os ângulos de torpedos de cruzadores japoneses tendem a ser péssimos. Particularmente em navios como o Yubari e a Haji. A Gono, como irmão do Haji, apresenta uma vantagem nesse quesito, graças a essa gimmick. Os torpedos do Agami e do Gokassi são iguais. Ambos possuem dois lançadores quadrupos no meio do navio, podendo ser lançados juntos para qualquer lado do navio. Os torpedos possuem 12 km de alcance, 60 nós de velocidade e 1,6 km de detecção. Resultando em um tempo de reação de 9,9 segundos. Também possuem um tempo de recarga de 2 minutos. A única diferença entre os dois é que, estranhamente, os torpedos do Agamon causam mais dano que os do Gokassi. 21K contra 17,2K. Mas acho que é o preço que o Gokassi paga por ser o único navio da linha com poder de fogo remotamente aceitável para o seu nível. O que é, sem dúvida, uma troca positiva. Já o Romano passa a ter um lançador quádruplo de cada lado do navio. O dano de seus torpedos é de 21K e o alcance aumenta para 13 km. Mas, em compensação, sua velocidade cai para 57 nós e sua detecção aumenta para 1,7 km. Resultando em um tempo de reação horrível de 11,1 segundos. A má novabilidade do Agamon é mediana, com uma velocidade de 35 nós, mas um raio de círculo de curva um pouco grande de 690 metros e um tempo de virada de leme mediano de 7,4 segundos. Gokassi investe alto na velocidade, com uma velocidade base de 37,5 nós, tornando o cruzador mais rápido do jogo, se considerarmos apenas a velocidade base. O que é impressionante, ainda que custe um pouco de sua má novabilidade, com um raio de círculo de curva de 750 metros e um tempo de virada de leme de 7,9 segundos. O Mono não mantém a vantagem em velocidade do Gokassi, com sua velocidade caindo para 33 nós, 2 nós a menos que o Miyoko. Sua má novabilidade também não melhorou muito, com um raio de círculo de curva de 740 metros e um tempo de virada de leme de 8,8 segundos. O Gano possui um ocultamento máximo mediano, de 9,9 km. Gokassi o supera um pouco, chegando a 9,8. O Omono perde para ambos, chegando a 10,7 km. Nenhum desses valores são particularmente bons para navios focados em seus torpedos, mas, estranhamente, o que se sai melhor é o Gokassi, o menos dependente em seus torpedos entre os três. Os CL japoneses não possuem nenhum consumível especial. É a escolha padrão entre uma búsqueda acústica e um DFA padrão, e um caça para você fingir que está protegido contra as CVs. A linha de CLs japoneses já começou mal, trocando o DPM, algo extremamente importante para as CLs, por torpedos com longo alcance e alto dano, que seriam úteis se seu tempo de reação não fosse tão alto. Até o momento, Gokassi foi o que mais se safou, mantendo seu DPM aceitável e uma organização favorável para suas torres. Mas a Gano e o Mono se mostraram claramente inferior à concorrência onde importa, especialmente o Mono. Já que não há nada pior para um CL do que ser superado em DPM por um CA. Os CAs deveriam trocar DPM por um alto dano por salva e munição superior. Então, quando um CA tem tudo isso e ainda oferece mais DPM que um CL, é um mau presságio para o CL. E se mostra incapaz de oferecer qualquer coisa de valor no que diz respeito ao seu poder de fogo. O DPM horrível do Mono deixou a linha em um péssimo estado, com um navio nível 7 que mais parece com o nível 6. Será que Shimanto, Takashi e Yudo conseguem resgatar o que sobrou dessa linha ou serão puxados para o fundo do poço junto com o Mono? Já deixem nos comentários o que vocês acham. Bom galera, esse era o nosso vídeo de hoje. Falando um pouquinho sobre os primeiros navios da linha de CL japoneses. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like para dar uma força aí para a gente. Se inscrevam também no canal caso for a sua primeira vez aqui. Ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Acompanhe a gente também lá na Rochinha. A gente faz lives de segunda a sexta, sempre no período da noite. Vocês serão sempre muito bem-vindos para chegar por lá, trocar uma ideia com a gente, tirar qualquer dúvida e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e valeu! Um forte abraço a todos e valeu!